Vindo nessas peças de ferro, invadiu o gramado, foram contidos pela polícia, mas ainda há muita confusão. São 350 homens da polícia militar aqui, para 13 mil pessoas aproximadamente. Existe inclusive ali uma espingarda, certamente com balas de borracha, e está sendo usada para intimidar os torcedores, mas não são muitos os homens da polícia militar aqui atrás do gol, onde fica o vestiário do Santos. E eu conversei com o Abad agora, Milton, ele disse que vai esperar pela evasão do gramado, para que ninguém mais, os jornalistas, ele pede para que os jornalistas nesse momento saiam do gramado, mas é bom que o que tem de sapo no campo é uma festa também. Até o cidadão com a camisa do Santos, com o alcaçalho do Santos, não é diretor do Santos Futebol Clube, eu consegui apurar que ele trabalha aqui na administração do Santos, mas não é da diretoria. Enfim, está entrando todo mundo. Francisco Lopes, diretor de futebol do Santos. Esse é o STJ dele, que criou tudo isso. Essa situação foi criada por ele. Na verdade, o Santos aqui está sendo vítima de uma situação causada primeiro pelo Supremo Tribunal, pelo STJD, essa que é a verdade. Daí vem o Abad, culmina com uma arbitragem desastrosa, um pênalti no Giovanni aqui, escandaloso. Ele é dois metros do lance, ele não deu. E o Corinthians está saindo de campo comemorando, hein? Precisa ser campeão brasileiro, bicampeão mundial. Aqui na Vila Belmiro, o Santos tem que ser respeitado. O Santos nunca quis ser ajudado. Não queremos ser ajudado. Mas o Santos tem que ser respeitado. Seja o árbitro que for, que vem aqui na Vila Belmiro, tem que respeitar a tradição do Santos. Não queremos ser ajudado, não. E o Abad fez foi uma vergonha. A Vila Belmiro, o Santos tem que ser ajudado.